Fala, pessoal! Estamos aqui, mais um vídeo agora, eu junto com o professor Baroni, para a gente falar de uma pergunta que vocês nos enviam bastante. Eu, pelo menos no meu Instagram, tenho recebido bastante sobre o número mágico. O que é esse número mágico? Qual é aquela estratégia de quantas cotas de um fundo imobiliário eu preciso ter para que o rendimento deste fundo imobiliário seja suficiente para eu comprar uma própria cota deste mesmo fundo imobiliário, sem que eu tenha que colocar dinheiro novo? É a famosa estratégia do número mágico. Então, como você está, professor Baroni? Obrigado, obrigado. Pessoal, obrigado pelo convite. E lembrem-se de assinar o nosso canal aqui, curtir o vídeo e pegar todo o material disponível que a Assumi deixou para vocês. Bom, Marcão, eu queria te ouvir primeiro. O que você acha desse número mágico? Eu, na verdade, assim, isso se popularizou um pouco no YouTube, essa estratégia. Na verdade, eu chamei de estratégia, mas na minha opinião não é uma estratégia, não faz muito sentido para mim, porque você tem que olhar a sua carteira como um todo. Você tem que receber os seus rendimentos como um todo e você vai investir sempre olhando o que está mais interessante no momento. Se você ficar preso em ter uma determinada quantidade de cotas para ter um determinado rendimento, para comprar cotas desse mesmo fundo automaticamente, sem ver se esse fundo é um bom aporte nesse momento, você pode acabar comprando uma cota cara demais ou um fundo que não está num bom momento, um fundo que talvez esteja com problema ou até um fundo que você deveria considerar vender se você está colocando dinheiro nele de volta. Então, essa estratégia de você ficar num ciclo vicioso no mesmo fundo não faz sentido para mim. Você tem que olhar de uma forma geral e quando você tiver o dinheiro na mão do seu aporte do mês, mais os rendimentos ali que você recebeu, você olha, o que na minha carteira aqui está valendo mais a pena? Você concentra o seu investimento em alguns ou um ou alguns fundos ali que fizerem mais sentido e não olhando apenas, agora eu tenho X cotas ali suficientes para ficar comprando a cota do mesmo fundo. Não entra muito bem na minha cabeça essa modalidade aí. Concordo com você, Marcos. Eu acho que às vezes são criados alguns desses conceitos, desses modelos de construção de conhecimento, porque o ser humano é movido a esses gatilhos. Não é à toa que aquela pessoa que está estudando física, química, se preparando para um vestibular, o professor quer ali uma musiquinha para que ele possa decorar alguma coisa, para que ele possa entender alguma coisa. Eu acho que tem um pouco disso também no mundo dos investimentos. Às vezes a gente cria algumas coisas para que as pessoas entendam mais. Só que quando você coloca isso na prática, vamos imaginar que esta pessoa que está aí fazendo essa conta para comprar uma cota com rendimento, eu imagino que essa pessoa já está em fase de acumulação. Então, em tese, ela deveria estar se preocupando muito mais em acumular e de fato seguir comprando cotas. E como você pontuou brilhantemente, dentro do mercado, eu acho que a grande mágica do fundo imobiliário é justamente o fluxo mensal que te dá a oportunidade de escolher as melhores opções do mês para que você possa potencializar o juro composto. Então, se você fica preso a essa lógica, tudo bem, respeito quem faz, eu acho que, como eu disse, são gatilhos de aprendizagem, tudo bem, mas se você ficar refém dessa lógica, você pode abrir mão de um dos grandes benefícios do fundo imobiliário, que é a potência do juro composto. Eu até brinco muito, às vezes, com as pessoas. Eu falo que dizem que juro composto é a maior força do universo. Eu brinco muito. Eu falo que juro composto é a maior força do universo, especialmente em fundos imobiliários. É uma brincadeira, mas para mostrar que o fato de você ter o rendimento mensal, você pode potencializar, porque a cada nova compra, você está, naquele momento, travando um rendimento futuro em uma condição melhor. Então, acho que isso é o mais importante com a mensagem que a gente quer dar. Números mágicos, fórmulas mágicas, maneiras rápidas de você chegar a uma conclusão de estratégia de investimento, eu sei que existem várias por aí. E eu acho que são importantes de você conhecer. Acho que são importantes de você ter, pelo menos, uma referência. Mas a orientação que eu dou, eu acho que é uma orientação mesmo, é não fique refém disso. Entenda que é uma coisa que pode ser aplicável em um dado momento, mas não é algo que vai te aprisionar dentro daquilo que é o mais importante, de fato, como o Marcos contou, que é conquistar patrimônio, aumentar a renda e seguir em frente. Talvez um ajuste que você possa fazer nessa ideia, para você conseguir ter metas, porque é importante você ter metas, é importante você atingir alguns marcos para você enxergar que você está crescendo. Eu entendo que esse negócio do número mágico talvez seja um pouco disso, de conseguir sentir que você consegue comprar cotas sem colocar mais dinheiro. Só ali o fluxo dos seus fundos imobiliários já são suficientes para você comprar alguma coisa. Então, se você fizer um ajuste, em vez de você olhar um fundo só, onde esse fundo se retroalimenta, talvez você olhar de uma forma geral a sua carteira. Pô, atingi aqui uma marca de R$100 que eu recebo por mês. Então, ali, uns R$100 você já consegue comprar uma cota de quase qualquer fundo hoje em dia. Então, você já atingiu essa uma marca. Pô, vamos passar para o próximo passo, quem sabe agora duas cotas. Atingi R$200 e você vai escalando as suas metas de uma forma geral e, como o professor Barone, sempre direcionando para o que faz mais sentido. É só que só tem uma pegadinha aí. Vamos falar matematicamente. Vamos até fazer um jeito diferente do vídeo aqui. Virou um bate-papo. Mas, Marcos, vamos raciocinar. A pessoa que tem lá R$10 mil vai receber cerca... Falando em grandes números, não estamos prometendo nada aqui. R$10 mil, ele vai receber R$100. A pessoa que tem R$10 mil, eu presumo que ela está em fase de acumulação. Então, essa pessoa, invariavelmente, ela vai ter R$100 durante o mês de qualquer forma. Então, ela vai conseguir comprar alguma cota. E se você for pensar por esse ângulo, enquanto você não chegar no potezinho de R$10 mil, você não pode comprar outro fundo. Aí você começa a ter alguns problemas de concentração. Então, você vai demorar, talvez, alguns anos para ter, de fato, uma carteira razoavelmente bem diversificada. Será que esse é, de fato, o melhor caminho? Na minha visão, como eu disse. Na minha visão, não. Eu acho que você tem que pensar num combo, assim, de carteira mesmo, uma composição de carteira. Certo, Marcos? É isso aí. Eu acho que o importante é você, investidor, acumular cada vez mais renda, reinvestir, crescer seu patrimônio e, eventualmente, atingir seus objetivos através dos fundos imobiliários. É isso aí. Curta o vídeo, assina o canal e pegue tudo aquilo que a Sumo deixou aqui para vocês embaixo. Valeu, Marcos. Um abraço. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL